E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é o seu Drops TCG, o programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, antes de falar qualquer coisa, Tio Sam, hoje você errou na edição do vídeo, hein? Você ficou muito vermelho. Não, eu tô vermelho mesmo, porque eu tô rei de sol. Eu saí pra pescar, eu não passei produtor solar, porque pra mim produtor solar a gente passa quando tem sol, né? E não tinha sol. Mas aí eu descobri que existe um tal do negócio chamado Mormass, que eu nem sabia que existia. Pois é, vivendo e aprendendo. Agora vamos pras cartinhas. A gente tem o Buneari como mais um spoiler da Soylua 5. De novo, DP, dar a mão de perto. Buneari incolor, 60 de vida. Por uma energia incolor, ele é um Pokémon básico e dá o Spineless. Se o Pokémon defensor tentar atacar você durante o próximo turno, joga com moeda. Se der coroa, não ataca nada. Depois, por uma energia, ele dá 10 de dano. Tipo assim, aqui sobre essa carta, ele é uma carta totalmente inútil. Mas eu que tenho gostado de passar pra vocês algumas informações sobre o Ilustrador e eu vejo que vocês estão gostando, o Ilustrador do Buneari é um cara que fez arte da fóssil, cara. Então, tipo, a última vez que ele tinha feito carta, ele fez carta em 97, depois ele fez carta em 2008, algumas ali, coisinha ali pro mangá de Pokémon e uma cartinha do Mr. Mine. E agora ele voltou com o Buneari. Então é o segundo Ilustrador que trabalhou lá no começo do Pokémon do CG, tá voltando agora. Então eles estão trazendo alguns Ilustradores aí de volta. Eu acho que isso é uma coisa positiva, entendeu? É interessante. Agora vamos ver a Missing Clover da Soy Lua 5, que é um item. É um item que é tipo um trevo de quatro folhas, só que é uma parte do trevo de quatro folhas, né? Aí o negócio dela é, você pode jogar quatro Missing Clover ao mesmo tempo. Se você jogar um, você olha a carta do topo do deck e põe ela de volta. Simples assim. Você não pode dar Scry, entendeu? Tipo, ver se vai pro topo ou vai pro fundo. Nada. Ela é uma carta praticamente inútil, se você jogar ela sozinha. Mas se você jogar as quatro Missing Clover ao mesmo tempo, você compra um prêmio. É basicamente assim. Você vai lá, usa os Missing Clover, pô. Aí depois você usa mais dois Puzzle Time, tipo, vai lá e compra outro prêmio. Comprou dois. Aí você bate com o GX do Guzzlord e compra quatro prêmios e acabou a partida. Só que, meu, a gente tá falando de combinações, assim, tão absurdas. Eu acho essa carta tão absurda de ruim até o momento, por tudo que eu tentei pensar de utilidade pra essa carta. Ela é muito ruim, porque a gente tá falando, vamos levar em consideração o Yu-Gi-Oh!, que é outro card game, mas tudo bem. O Yu-Gi-Oh!, se você juntar cinco cartas na mão e jogá-la ao mesmo tempo, você ganha o jogo. Você vira pro seu oponente e fala, cara, eu tenho um deck inicial, mas a minha mão inicial veio o Exodia e eu ganhei, entendeu? Tipo, eu não sei qual que é a porcentagem disso acontecer com uma cópia ali de cada, né, do Exodia. Mas, velho, você vai lá e, tipo, você tá ganhando. Aqui não, aqui você tem que jogar quatro cartas ao mesmo tempo, por mais que você possa reaproveitá-la, possa buscá-la e etc e tal. Mas, cara, são quatro pra você comprar um prêmio, no qual você tem que comprar seis pra vencer a partida. Até o momento, eu acho essa carta uma piada. Eu não consegui pensar em nada sobre ela. Eu gosto da mecânica ser devoluída, mas eu achei que foi muito pouco um prêmio, cara. Então, tipo assim, ó, eu só olhei pra ela e comparei ao Exodia, tipo, quatro cartas, compro um prêmio de seis. Exodia, cinco cartas, ganha o jogo, não interessa quem é meu oponente. Ela me pareceu uma carta muito, muito ruim até o momento. Mas não esquece de deixar a sua opinião aí sobre a Missing Clover nos comentários, tá? Bom, Ultrasound Tramun, as box, né, e a arte do booster aqui foi revelada no Japão. A nossa deve ter uma coisa muito parecida. Então, você pode ver aí o Necrozma nas duas formas, né, na forma do Sogalil e na forma do Lunala, que tem um nome certinho. Basicamente, ali nas laterais tem umas coisinhas ali. A gente vê Baxiodon, Garchomp, Manaf, que vai sair. A gente também tem o Yavaiu, que tem no set, mas ainda nada assim tão divulgado assim. Mas aí a gente consegue ver alguns bichinhos e é tudo, tudo, tudo de Sinó, né, velho? Quarta geração em peso. Bom, eu tava ansioso pra primeira carta Prismistar, que não fosse um Pokémon, e a gente tem ela. Vai ser o Cirrus. É um supporter e você não pode ter uma carta Prismistar com o mesmo nome no seu deck, tá? Então, você vai pôr um Cirrus, só pode ter um Cirrus. Depois que uma Prismistar jogada, ela não vai pra Pira de Descartes, ela vai pra Lost Zone. Ela é removida do jogo permanentemente, tá? Então, você passa a ter aí menos cartas em jogo mesmo, de controle. Você só pode usar essa carta se o seu Pokémon ativo for Água ou Metal. Guarda esse trem de Metal, que é importante, viu? O que eles estão querendo fazer do meta pros Pokémons metálicos. O seu oponente escolhe dois Pokémons do banco dele, e depois ele embaralha todos os outros de volta no deck, com todas as cartas ligadas a ele. Essa carta, ela seria interessante se você pudesse dar alvo nos bichos, tá? Mas vamos lá. Eu tinha pensado nela como um combo muito bom, que tipo assim, eu mando o cara voltar dois pra mão, mas não é isso que ele faz. O oponente vai escolher dois Pokémons do banco e ele vai ficar com eles. Você pode fazer a combinação do Cirrus com Cidade Paralela ali, por exemplo, tipo, reduz o banco do cara a três. Aí, se eu uso o Cirrus, o que ele vai voltar? Ele volta um, entendeu? E é ele que escolhe esse um que sobrou, entendeu? Mas você pode dar essa redução já com Cidade Paralela. Pode ser que ajude um pouco, entendeu? A deixar o Cirrus um pouco melhor. Mas o lance do oponente da alvo nos Pokémons que fica, eu achei que essa carta, ela tem um potencial, pode ser legal, tipo, sabe? Mais pro mid-game ali. Pode ser que tenha um potencial, mas até o momento eu achei ela um pouco pior, sabe? Eu preferia que a Prisma Star, a carta Supporter Prisma Star, fosse uma coisa muito louca, sabe? Muito roubada. E o Cirrus, até o momento, não foi isso, pelo menos pelo que eu entendi. Se você viu também outra coisa diferente, se você viu que essa carta joga muito, deixa aí nos comentários. Vamos falar aqui também de outras coisas da Soylua 5, né? Que mais coisas aí do Pokémon Platinum. O Sr. Locker, você compra as três cartas do fundo do seu deck, é um apoiador. Aí ele tem combos, tá? Que já saiu o combozinho dele completo aqui na área de spoilers. Ele tem o Apito do Locker. O Apito do Locker, você usa, é um item, é um item, e você pega dois Lockers do seu deck e coloca na mão. Você pode buscar por até dois Lockers. Então você usa o Apito, busca esse apoiador, esse apoiador você vai pegar e vai pegar as três do fundo do deck, tá? Vai comprar. E a gente tem o Oranguru, que não é o da habilidade, é o novo Oranguru que tá saindo. O Oranguru, 120 de vida, básico. Graça dele é o primeiro ataque. Pra uma energia incolor, ele dá o Research Management. Você pega três cartas da sua pilha de descarte e coloca no fundo do deck, na ordem que você quiser. Então se o seu oponente no turno dele não der um N, não der nada que force você a embaralhar o seu baralho, as cartas que você colocou da pilha de descarte no fundo do deck, você no próximo turno pode dar um combo aí, né? Pode fazer a jogada clássica, que é o que eles querem mostrar com essa linha de spoiler, que é dar o Locker e você compra as três cartas que você aproveitou da pilha de descarte com o Locker ali do fundo do seu deck. Depois, por três energias incolores, ele dá o Erudition pra 60 de dano. O Pokémon ativo agora está confuso. Fraqueza, lutador e dois puxos e recuo. Bom, basicamente isso, tipo, eu acho interessante já esse combo, tá? Ao contrário do Cirrus, o lance do Locker, o apito do Locker, o Oranguru, eu acho que isso é um prato cheio pra controle. Daqui a pouco a galera tá com as ideias loucas aí, igual o Hitmore, Raichu, vai ficar paralisando todo o turno. Os caras vão pensar num controle muito louco com essas cartas. Isso aí é bom, porque dá mais chance pra deck desse jeito, entendeu? Deck mais cabeça e tudo mais. Mostra que o jogo tem caminho pra isso, tem mecânica pra isso. Eu acho super positiva todas essas cartas. Bom, a gente tem a imagem oficial do Guzlord EX. E a grande frustração desse produto é uma arte com a carta sem mudança de arte. A arte é a mesma dentro do produto que vem ali. Apesar de ser a carta promo, aparentemente a arte dele não é diferente. E o Guzlord já não é uma carta que a gente quer muito, entendeu? Então vai sair só em janeiro. Então é uma carta que sai fácil, é uma carta barata da Cruze Invasion. Não me parece ser um produto muito, né, que a gente tá muito afim de comprá-lo. Que vai ser um produto muito vendível. Esse é um produto, por exemplo, que se a Copag puder passar, é um produto que eu voltaria pra Copag passar, entendeu? Investir em produzir em outra box pra nós. Mas, tá aí, vai ser produzida. É uma carta promo, aparentemente o Guzlord EX. Mas nessa imagem do produto, ela não veio com arte diferenciada. Então, vi o produto como um produto inútil até o momento. Bom, a gente tem as duas formas do Necrozma. Saíram? A Duskman e Necrozma GX, que é a forma do Sogalil, né? É um pokémon básico de metal com 190 de vida. Por três energias incolores, ele dá 60 de dano. Ele é um ultra bicho vermelho, tá? Fica ali o símbolozinho ultra criatura. Por três energias metálicas e um incolor, ele dá o Meteor Tempest pra 220 dano e descarta três energias desse pokémon. É por uma energia a mais do que o Sogalil GX da Sol e Lua, né? Dando ali mais ou menos a mesma quantidade de dano e descartando a mesma quantidade de energia. Mas é uma energia a mais, só que tem um porém do... É básico agora, né? Não é estágio 2, tá um pouco mais rápido. E depois, por três energias metálicas, ele dá o Eclipse Sun GX pra 250 de dano. Você não pode usar esse ataque se você tiver mais prêmios do que o seu oponente. Cara, é um GX pra três, entendeu? Tipo, você não pode usar se... Se, tipo, sabe? Se você não estiver perdendo a partida. Não me parece uma boa carta, tá? O Dusk Man e o Necrozma me pareceu uma carta bem ruim. Vamos agora pra Dow Wings Necrozma GX, que é a forma do Necrozma ali misturado com a Lunala. Ela começa com a habilidade Invasion, 180 de vida, psíquico. Ela, antes de você atacar, se esse pokémon estiver no seu banco, você pode trocá-lo pelo seu pokémon ativo. Quem fazia isso? Rushin, que é o Dell X, né? Então a gente tem um Rushin de novo. Basicamente, o Necrozma Lunala em campo. Isso aí é meio que Step, eu acho, pra quase todos os decks, né? Se a habilidade estiver funcionando, isso aí... Isso daí, mais a Pedra Flutuante, você tá com o Cux Recu gratuito. Pronto. Entendeu? Pra sempre ali, você consegue fazer esses recus. É sensacional. A carta já começa sensacional. Vamos ver o resto que ela faz, mas isso aí já é Step pra jogar em praticamente todos os decks. Por três energias psíquicas, ela dá o Flash of Darkness pra 120 de dano. E esse ataque não é afetado por resistência. Meio mel o efeito, né? Tipo, três energias, 120 de dano. Depois, três energias psíquicas pra Eclipse Munja X, dá 180 de dano. Esse ataque só pode ser usado se você tiver mais prêmios, que o seu oponente previne todos os efeitos de ataque, incluindo dano nesse pokémon durante o próximo turno. Então é o mesmo lance, só que em vez de bater 250, ele bate 180. Você só pode usar se estiver perdendo. E no próximo turno, o Necrozma da Wings, da Wings Necrozma GX, ele não toma dano, tá? Prevenindo aí todos os efeitos. Fraqueza a Noturno, então considerando aí que ela é do tipo fantasma, fica aí então, tipo, mais uma coisa. Eu achei a Necrozma muito louca, tá? Pra mim foi muito bacana. Vamos lá, Magnezone, mais um da quarta geração, né? Magnezone, metálico, 150 de vida. Habilidade Magnetic Circuit. Quantas vezes você quiser durante o seu turno antes de atacar, você pode ligar uma energia metálica da sua mão a um dos seus pokémons. De novo, né? É a mesma coisa que o Magnezone faz, só que agora ele é metálico, né? Então a gente teve uma mudança aí de cor. Mas, aparentemente, ele não é um reprint, não. Porque o ataque do outro Magnezone elétrico, acho que não é Zap Cannon. Três energias metálicas e um incolor, Zap Cannon pra 130 de dano durante o próximo turno, esse pokémon não pode usar Zap Cannon. Ou seja, é muito ruim, né? Tipo, bate 130 e o próximo turno pode bater. Mas, ao mesmo tempo, não é ruim, porque é um pokémon habilidade. Ele tá aqui por conta da habilidade dele e ele vai cumprir a sua função, entendeu? Vai te dar uma energização à vontade e energia metálica. Tipo, é o negócio do Blastoise, que começou lá desde o Base 7, esse negócio de você botar quantas energias você quiser. O Deluge, né? Só que Rain Dance, né? Na época. Só que agora é pra metálico. Então o metálico tá recebendo todos os supporters possíveis, hein? Eu falei pra vocês que a gente tava muito próximo com esse tanto de coisa de quarta geração das evolutions que forem sair. Talvez sairiam o Lithium e o Glaceon. E tá aí o Lithium revelado. Lithium GX, pokémon do tipo Grama, evolui do Eevee e habilidade Nature's Breath. Uma vez antes de atacar, se esse pokémon fosse o pokémon ativo, você pode curar 50 de um dos seus pokémons com a energia ligada a ele. Bom, pokémon de cura é interessante, 50 de dano é uma quantidade considerável, tá? Pra se curar todo turno. E às vezes, tipo, é aquele pokémon que você sempre sobe pra ativo primeiramente quando algum pokémon seu for nocauteado. Alguém for nocauteado, você sobe o Lithium, faz o que você tem que fazer no turno, cura 50 de alguém, recua o Lithium e ataca com quem precisar atacar. E se ele não for um bom atacante, né? Vamos ver. Solar Beam, por uma energia de Grama e duas incolores, 110 de dano. É um ataque honesto. Depois, por uma energia de Grama, ele dá o Grand Bloom GX. Pra cada pokémon básico, no seu banco, você procura no seu deck por cartas que evoluem aquele pokémon e coloca naquele pokémon. E depois embaralha o deck. Tá. Bom, evolui daquele pokémon, né? Então, tipo assim, não dá pra eu pegar um Rollet, pegar um Deciduai e colocar em cima dele direto, né? Tipo assim, porque fala daquele pokémon. Então, o Rollet, ele evolui pro Dartrix. Eu vejo isso aí jogando com o Deciduai, cara. Com outras coisas, eu não sei se precisa. Vamos pegar um deck, por exemplo. O deck atual campeão do International Europeu lá. O Zoroark com Golissopod. Beleza, seria muito interessante você ter já os bichos tudo, trazer por uma energia. Você traz, já tira do deck, já limpa o deck, põe todo mundo em campo. Mas é um deck que já tem um setup tão consistente. Será que precisa de gastar um GX pra fazer isso? Já a deck de Deciduai, eu acho que é muito interessante. Você faz ali o rolê pra pôr quatro Rollet no banco e bate no segundo, no primeiro turno, por exemplo, você já tem quatro Dartrix em campo. Aí depois você só roda o deck com os Camor, com o que você quiser, pra ir atrás dos Deciduai. Achou o Deciduai e tá entrando em campo? Aí eu acho da hora, acho interessante. Mas é... Vai dar uma ajudinha pra alguns decks de estágio 2. Talvez até surjam novas estratégias de estágio 2 com o Lithium GX, mas não vejo tão útil pra maioria dos decks de estágio 1 e os decks que já estão jogando atualmente. Eu vejo como um bom parceiro pro Deciduai. Pode ser que o Deciduai volte com o Lithium GX. Vamos agora pro Glaceon. O Glaceon é um pokémon tipo água, né? É gelo, mas é água. Eu acredito que ele tem uma fraqueza de metal ali. Não é o básico ali, elétrico, né? Normalmente ele não tem existência. Recuo 2. Habilidade Freezing Stare. Enquanto esse pokémon fosse o pokémon ativo, cada pokémon X e GX em jogo na mão e na pilha de descarte não tem habilidades. Exceto por Freezing Stare. Tá. Temos um grande problema aqui. Porque essa carta vai jogar com o Eevee, né? Lá de Sol e Lua, que tem aquela habilidade que é muito boa. Então você pega o Eevee, põe a energia de água, pronto, você já tem o Glaceon. O Glaceon tá ativo e você passa o turno pro seu oponente. Você ganhou na moeda. Ganhei na moeda. E aí no turno do oponente dele, ele já não pode mais dar tapulele pra Bridget, entendeu? Ele não pode fazer várias outras habilidades. Se ele tiver com o deck de Eevee também, vamos supor que Glaceon GX é um meta 100%. Todo mundo tem Glaceon GX. Aí vira mais caro coro ainda, porque o outro brother, ele não vai poder fazer o lance do Eevee e evoluir pra Glaceon, entendeu? É meio quebra-meta essa carta, cara. Essa carta é muito forte. Essa carta vai zoar, vai zoar o esquema, viu? Isso aí vai mudar muita coisa do jeito que a gente tá acostumado a jogar. Porque ela pode ser feita no turno 1 por causa do Eevee, cara, da habilidade. Aí não pode... Nem X, nem GX tem habilidade, cara. O próprio Necrozma lá, a forma da Lunala que a gente já leu, não vai funcionar. Trava muita coisa, cara. Vamos continuar de ler essa carta. Uma energia de água e duas incolores pra Frozen Bullet. Você dá 90 de dano e esse ataque causa 30 a um dos pokémons do banco. Não aplica pra... Cara, ainda o ataque é muito bom, hein? Caramba, que carta esse Glaceon, hein? Uma energia de água, evolui o Eevee e depois você vai atrás da Double, 90-30, 90-30. Cara, isso aí é o Dark Reax, velho. O Dark Reax foi campeão mundial duas vezes, cara. Com estratégia desse jeito aí, sabe? É muito forte isso aí. É igual o Night Spear. Isso aí é bom. Muito forte, cara. Essa carta do Glaceon, pra mim, eu tô pasmo aqui que os caras fizeram uma carta desse jeito. Depois do GX pela mesma quantidade de energia, Polar Spear, 50 de dano vezes o número de marcadores de dano no pokémon ativo do oponente. Muito forte também, né? Levando em consideração que você baixa 90-30 no banco, então ali, depois, por exemplo, eu soubi um bicho que já tinha 30, no próximo turno você pode dar o GX nele pra 150, entendeu? Mais uma faixa de escolha 180. Já que já tinha 30, 210 tá somando. Muito forte essa carta do Glaceon. Absurdo, cara. Essa é a carta que vai fazer o pessoal comprar a coleção. Se eles não jogarem ela promo nem nada, vai ser a carta que o pessoal vai comprar a coleção. Muito, muito forte esse spoiler do Glaceon GX e é um lance que vai mudar, cara. Vai mudar. Ele tem fraqueza metálico, beleza. Basicamente, não tem como você fugir do Glaceon, porque o Garbodor é acima dele? É acima dele. Só que aí, tipo, eu vou fazer meu Garbodor pra parar a habilidade desse Glaceon porque quando eu fizer meu Garbodor aí eu vou poder... Não, não pode, porque nenhuma habilidade tá funcionando, entendeu? Você não vai poder dar lêle, você não vai poder usar suas outras habilidades que você queria, tipo, tudo parou, sabe? Basicamente, a única forma de parar a habilidade do Glaceon é nocauteando o Glaceon. Como ele tem fraqueza metálico, os atacantes aí que chegam nesse número de até 100 de dano aí em metálico vão passar a ser muito interessantes, tá? E os decks de metálico tendem a ganhar mais força porque é a coisa que dá pra parar esse Glaceon. Na minha cabeça, no momento até agora, é a coisa que dá pra parar o Glaceon. Vamos aqui pro spoiler do Reatran Promo de janeiro. Reatran, mais um lendário da quarta geração, metálico. básico, 130 de vida, still works por uma energia metálica. Olha as quatro primeiras cartas do deck, pega uma energia metálica que você encontrar por ali e liga num Pokémon seu. É o primeiro ataque dele por uma energia metálica e ele dá o Elixir Máximo, né? Elixir Máximo, só que pra quatro cartas e só pega energia de metal, não é qualquer energia básica. Energia de metal e três incolores, ele dá o Armor Tackle pra 120 de dano e ele toma 30 de dano. Bom, 120 seria suficiente pra levar o Glaceon, mas por quatro energias não me parece muito bom. O primeiro ataque parece ser simpático e tal, parece ser um Pokémon saudável ali. Ele pode ser um atacante meio que aceitável ali, não GX, não X do deck de metal, mas não me parece uma carta tão boa assim. É interessante o efeito do primeiro ataque, mas não me parece ser tão legal assim. Fraqueza, fogo, resistência psíquico, três de Cuxa e Cuxa como todo bom Pokémon metálico. Agora a gente tem o Monte Coronete, que é uma arte ridiculamente feia. Você tá vendo agora nesse vídeo e você tá vendo que não houve um esforço algum pra fazer uma carta legal de estádio. Inclusive, os últimos estádios pra mim tem sido muito feios, cara, eles têm que desenvolver um pouco mais isso aí. A galera que tá cobrando aí de fazer os estádios, porque você pega as lendes de Magic, cara, as lendes de Magic são muito bem trabalhadas. Ah, tio Sam, então vai pro Magic. Não, eu não vou considerar esse comentário seu imaturo de reclamar sobre isso aí, porque eu acho que a gente tem que cobrar sim, velho. Eu acho que estádio é uma mecânica legal que a gente tem no nosso jogo do Pokémon do CG e eles não estão dando a mínima, velho. Olha a arte desse negócio aí, olha a arte de muitos estádios. Eles têm que desenvolver um pouco mais isso aí e dar um pouco mais de valor. Beleza. Uma vez durante seu turno, você pode pegar duas energias metálicas na pele de descarte e colocar na mão. Bom, em cada turno de cada jogador pode pegar duas energias metálicas e colocar na mão. Bom, cara, é absurdo, né? É muito bom isso. Simplesmente vai combar com muita coisa. Você vai ter as energias na mão, vai combar com aquele Sogalil lá, né? Que a gente já falou aqui no Drops TCG. Bom, tipo, Metal Support, cara. Tipo, tudo do Metal na quarta geração eles estão querendo fazer o Metal jogar, né? Eles fizeram o Glacium totalmente overpower e eles estão dando a força que o Metal precisa para, tipo, não deixar o Glacium sobressair no Metal. Tomara que funcione, né? Bom, a gente tem uma nova coleção aqui, só ilô 6. Bom, eu falo para vocês, o Drops TCG é um programa instável porque ele fica, tipo, umas 6 semanas, tipo, vomitando novidades, assim, com muito spoiler e depois ele morre por umas 2 ali, né? Tipo, passa umas 10, 6, 10 semanas ali, bem seguido. Fica umas 2 semanas com tudo parado e depois em um monte. Forbidden Light é só a sexta coleção já da Soy Lua, já está anunciando, entendeu? O set ali está com Zygarde na capa, 94 cards são set comum, né? Tudo mais. Basicamente, já temos o anúncio de como vai ser a coleção e ali está mostrando ali já o Buneary, uma Bedrill, algumas coisinhas, cara, já é coisas ali da sexta geração, tá? Keylos. Então, algumas coisas ali de, no caso, XY, que já estão, aparentemente, sendo reprintadas nessa, assim como a Soy Lua 5 foi da quarta geração. Eles pularam a Black and White, por qual motivo? Não sei, né? Pularam a quinta geração, mas parece que a sexta coleção de Soy Lua vai ser baseada nos pokémons de Keylos XY. Temos outro pokémon Prism Star, o Sr. Giratina, que é o nosso Demon, né? Se Arceus é o nosso deus, o Giratina, sem dúvida alguma, é o Capiroto, né? Seis patas, seis asas, seis garras, ele é do mal, né? É o pokémon do caos. Básico, com 160 de vida psíquico, você não pode ter mais de uma Prisma Star com o mesmo nome no deck, sempre que ela for descartada ela vai pra Lost Zone. Habilidade Caótica Star, quando você joga esse pokémon da mão pro banco, você pega duas energias psíquicas da sua mão e põe nesse pokémon. Tá, você pode ligar duas energias psíquicas da mão, tá? Então ele entra com lanche aceleração, tipo, sei lá, Giratina mais cartas do professor, ela já entra com duas energias em campo. Aí você dá um Elixir mais energia do turno, pronto, ela tá setada pra atacar esse ataque gigantesco dela com quatro energias psíquicas. Vamos ver se é bom. 160 de dano e descarta duas energias desse pokémon. Não, me parece bom. Tem uma habilidade que acelera, entra correndo, beleza, entra, causa o dano, é um atacante não de X, não X, mas não me parece estudo, não gosto muito. A arte tá linda da Giratina, tá bem bonita, a carta gosta de ter a carta da Giratina como essa do Prisma Star, mas, tipo, não parece muito interessante. Eu tô aguardando ainda muito, muito ansioso pra ver a energia especial que vai ser Prisma Star. Pra finalizar, o último spoiler da Soilua 5, fizeram um combo aí de Lucario, Garchomp e Cintia. Lucario é um pokémon da Cintia, Garchomp é outro pokémon da Cintia, tá? E aparentemente eles têm uma interação entre todos eles. Mais uma vez, vou falar da Cintia que embaralha a mão e compra seis cartas no deck que é uma Shauna melhorada pra mostrar o quanto a Shauna era uma carta fraca. Eles fizeram uma carta idêntica à Shauna, só que melhor. E agora ainda tem carta interagindo com essa carta. A Cintia deram uma melhorada na arte dela porque agora é uma carta Olo. Vai ser mais difícil de tirar? Vai! Assim como o Gets era na época da Black and White lá, entendeu? Era uma carta rara, holográfica e tal, era mais canseira. Então isso talvez suba o preço da Cintia, já que a gente não sabe ainda se ela vai ter uma versão regular. Ela vai vir holográfica. Então é um pouco mais difícil. Vamos entender o Garchomp. Estágio 2 com duas energias em colores ele dá o Kick Dive, bate 50 em algum pokémon do oponente, beleza? Dá o Snipe ali, né? Ele é meio que aqueles tubarões de deserto, então faz sentido esse golpe dele. Depois por uma energia de luta e duas em colores, ou seja, aceita Double, ele dá o Champion's Blade pra 100 de dano mais. Se você jogou a Cintia esse turno da sua mão, jogou como supporter, esse ataque causa mais 100 de dano. Por três energias, um atacante não GX, não X, que causa 200, cara, se usou. É forte. Isso vai jogar, velho. É broken isso aí, viu? Roubado, Garchomp. Deck já de não GX, não X, cara. Já é um deck de setup próprio, né? Quatro Cintia, tipo, Garchomp pra caramba ali, faz a linha toda, atacante dragão. Interessante isso aí. Fraqueza a fada e tudo mais, Cuxa e recuo gratuito, mas a Gardevoir acho que tá com medo também, viu? Assim como o Gleison pode entrar com medo, a Gardevoir tem bem mais medo, tá? Então, tipo, não sei se a fada vai sobreviver tanto assim. A gente tem, pra finalizar o Lucario com 110 de vida, evolui do Riolo, habilidade Aura. Uma vez durante seu turnê de atacar, se você tem um Garchomp em jogo, então o deck já tá completo aí, né? Cintia, Garchomp e Lucario. Tem que tá todo mundo junto. Já chega pronto, né? Tipo, o deck inteiro na coleção. Você pode buscar no seu deck por uma carta e colocar na sua mão e embaralhar o deck. Roubadíssimo! Que isso! Tipo, você tem o Lucario e o Garchomp e o Lucario te deixa todo turno? Ele não precisa, ele pode estar no banco, porque é uma habilidade que pega uma carta do deck e coloca na mão. Todo turno você dá uma busca computadorizada e é um estágio 1. Muito roubado, só que tem a dependência de teu Garchomp depois ele, por uma energia de luta e o Minkolor dá o Scud Jab pra 70 de dano e esse ataque não é afetado por resistência. Fraqueza Psico, beleza? Com o Checo 1. Cara, esse combinho dessas três cartas eu achei fenomenal aqui no finalzinho, viu? Do Drops da CGC. É muito forte. Eu acho que é um deck tier 1. Já chega pra ser tier 1 isso aí, viu? Garchomp, Lucario e Cintia. Pra mim, já chega na Sol e Lua pra ser tier 1. Glaceon GX já chega pra ser tier 1 também, pra mim. Então, muita novidade bacana. A coleção que lança agora dia 8 de dezembro então nos próximos dias também deve estar chovendo todas as ultra raras aí chovendo todas as novidades da coleção porque antes do set sair lá todas as spoilers, né? Todas as notícias da coleção já tem que ter saído. Então eles vão anunciando aí aos poucos. Bom, galera. Esse é o fim do nosso Drops da CG. Qual novidade? Todas essas que você gostou mais? Não esquece de colocar nos comentários e vamos transformar esse vídeo num fórum de discussão aqui sobre essas novidades. Já vamos começar a pensar aí e desenvolver a ideia aí com todos nós, beleza? com todos os amiguinhos aí inscritos do canal. Galera, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Muito obrigado por assistir mais esse Drops da CG. Até a próxima. Brofit dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo!